Música Antes de começar o vídeo gostaríamos de pedir para você se inscrever Toda semana nós postamos receitas de beleza e limpeza feitas com ingredientes naturais E se você gosta desse tipo de conteúdo eu tenho certeza que você vai amar tudo por aqui Depois que você assistir esse vídeo não deixe de conferir nosso post no blog Lá colocamos 3 motivos para você esfoliar os seus lábios com frequência E também os benefícios e as medidas exatas de todos os ingredientes usados por aqui Vamos começar essa receita derretendo alguns dos ingredientes em banho-maria A manteiga de cacau será um dos protagonistas porque além de hidratar tem propriedades cicatrizantes Anti-inflamatórias, anti-idade e vai acelerar o processo de remover as células mortas dos lábios Depois acrescente o óleo de coco que é um ingrediente incrível para deixar os seus lábios bonitos Quando ambos estiverem com uma consistência líquida pode retirar do banho-maria Espere alguns minutos para baixar a temperatura Acrescente vitamina E que tem função antioxidante melhorando a aparência dos lábios Acrescente açúcar responsável pelo efeito da esfoliação e opte por açúcar cristal ou açúcar refinado E para finalizar você pode colocar algumas gotas de extrato de baunilha Misture mais um pouco e coloque em um recipiente de preferência que feche muito bem Porque como essa mistura é mais amanteigada O ideal é que não vaze na bolsa ou no local que você guardar o seu produto E está aí o esfoliante labial finalizado Passe para remover as células mortas E depois hidrate para ficar com os lábios bonitos e macios E é isso gente! Não deixe de compartilhar com o amigo E eu encontro você no próximo vídeo que fizermos por aqui Tchau! 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 Tchau!